Beleza? Tamo aqui no Boquerão, pleno Domingão, um camarada nosso mandou um esquema que vai ter um Motofest aqui, não tá vindo ver o evento, como que está? Domingão, calorzão, Lima sem dinheiro, vai ter que trabalhar hoje às sete e meia-noite, é foda, olha lá velho, bagulho é louco, tem que ter uma moto pendurada no teto, oh, aí eu vi uma gasta legal, oh Aí eu curti, mano, será que tem que pagar para entrar? É grátis? Maravilha, ah, essa graminha, ai caramba, desce Ih, deu ruim, ih, ó Ah, que merda, colou barro no meu Deu ruim Beleza? Beleza? Barro I bessone Beleza? 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 . . . . . . A pessoa do comandante, que gentilmente trouxe o jogo dos caras lá, não vi? Não vi? Puta que pa... Puxada! Olha aí a prazer aí, você viu? Se deu um banho, né? Se deu um banho dos caras lá! Meu, pera nisso! O pior foi o cara da CGzinha! Vem, vem, vem! Vem o Galeta, que deu um zerinho aqui no meio! Tá caiu com a moto, tu velho! Se deu um banho dos caras lá em cima! Cara, eu nem acelerei! Mas cara, tá louqueado isso aí, cara! Puxada! O outro aqui não me tacou logo, tá palco aqui também! Tá fazendo trabalho! Cê é louco! Ué, o Moto Video tá aí, o Zezinha? Ah, não! Moto Video dele é azulzinha! Cadê o barulho? Cadê o barulho? Hã? Cadê o moleque? 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 O moleque chegou aqui! Aí ele ligou a moto pro moleque dar acelerado! Daí, pesadinha! Eventinho aí, básico! Pessoal aí, primeiro evento! Legal pra caramba! Tão as motos aí, ó! Tá bonitinha no pai! Pedi! 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 É isso aí, ó! Pedi! Pedi! Bem pesado, Dinho! Olha o triciclo aí, trocadinho! Pesão, hein! Mas vamos nessa! Vamos nessa que é bom aberto! Ai! Cara aí! 터 segundo! O que é pra? Olha! A que veio! Você pode! Como você pode! Vamos nessa! É... Vamos nessa! Vai passar! Não, não vai passar! A que vem! É isso aí! É isso aí! É isso aí, homem? Não sujei em vocês não né? Não que eu entrei? Não joguei terra em vocês não? Joguei no pessoal que tava... Puta merda! Ei Jô, não põe a burra lá junto não? Não, tô saindo já! Ah tá! Tá bom mulher, vamo passar no posto ali e botar um real de... Tchau, tchau, vou sair agora Vem, passar no posto e colocar um real de gasolina Daí você já lava o pé Pronto mulher, é só sentar Vamo amor! Vamo, vamo lá! Sobe! Sobe mulher! Pronto? Então vamo embora, falou! Vamo embora! A CBR lá em cima velho! Que legal! Vamo cortando o vídeo daqui e até mais próximo! Tchau, tchau!